Olá! Inicialmente, o trabalho foi considerado na Bíblia como castigo. Adão teve que trabalhar para comer em razão de ter comido o fruto proibido. Gênesis 3 Trabalho vem do latim tripalio, que era uma espécie de instrumento de tortura de três paus. Uma das primeiras formas de trabalho foi a escravidão, em que o escravo era considerado apenas uma coisa, não tendo qualquer direito muito menos trabalhista. O escravo era propriedade do dominus. Na Grécia, Platão e Aristóteles entendiam que o trabalho tinha sentido pejorativo e envolvia apenas a força física. A dignidade do homem consistia em participar dos negócios da cidade por meio da palavra. Em Roma, o trabalho era feito pelos escravos, e o trabalho era visto como desonroso. Num segundo momento, encontramos a servidão. Era a época do feudalismo, em que os senhores feudais davam proteção militar e política aos servos. Os senhores feudais, em troca da proteção que recebiam e pelo uso da terra. Nessa época, o trabalho ainda era visto como castigo, e os nobres não trabalhavam. O feudalismo é um sistema econômico, político e social, fundamentado na propriedade sobre a terra. Esta pertence ao senhor feudal, que cede uma porção dessa terra ao vassalo, em troca de serviços, ocasionando a relação de dependência. Num terceiro plano, encontramos as comparações do ofício, em que existiam três personagens. Os mestres, os companheiros e os aprendizes. Mestres eram os proprietários das oficinas, que já tinham passado pela prova de obra mestra. Companheiros eram os trabalhadores que percebiam os salários dos mestres. E aprendizes eram os menores, que recebiam dos mestres o ensino metódico do ofício ou profissão. Edito em 1776, pôs fim às corporações de ofício. Porém, algumas corporações foram recriadas. As corporações de ofício foram suprimidas integralmente com a Revolução Francesa, em 1789, pois foram consideradas incompatíveis com o ideal de liberdade do homem. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, e o slogan dos revolucionários era Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A Revolução Industrial transformou o trabalho em um emprego, e os empregados acabaram trabalhando por salários e deixando para trás aquela cultura de exploração aos menos favorecidos. Surgindo ainda o contrato de trabalho para modificar antigas culturas aprendidas durante dezenas de anos. Afirma-se que o direito do trabalho e o contrato de trabalho passaram a desenvolver-se com o surgimento da Revolução Industrial. Mas e quanto ao salário? No início do capitalismo, o Estado não interferiu nas relações de trabalho, e o contrato individual de trabalho era o único instrumento regulatório das relações de trabalho. O direito do trabalho nasceu como uma reação à enorme exploração humana no início do capitalismo. Na segunda metade do século XIX, o Estado começa a reconhecer a existência do sindicato, que defende o interesse coletivo e representa uma vontade coletiva da categoria de trabalhadores. Surgem os contratos coletivos de trabalho, que têm duas clausas genéricas e abstratas. É como se fosse uma lei envolvendo as partes contratantes. E com os contratos coletivos de trabalho, vem também as primeiras normas de proteção do trabalhador, que foram redução da carga horária, trabalho do menor, trabalho da gestante, segurança do trabalho e greve, inicialmente tratada como crime, com reprimenda de execução. Na segunda metade do século XIX, o Estado começa a reconhecer a greve como um direito constitucional do trabalhador. Surge aí um novo conceito, o Estado intervencionista. A intervenção estatal nas relações dos trabalhos, dados aos abusos que vinham sendo cometidos pelos empregadores, a ponto de serem exigidos serviços em jornadas excessivas para menores e mulheres, de mais de 16 horas por dia ou até o pôr do sol, pagando metade ou menos dos salários que eram pagos aos homens. A lei passa a estabelecer condições mínimas sobre condições de trabalho que devem ser respeitadas pelo empregador. A partir do término da Primeira Guerra Mundial, surge o que pode ser chamado de constitucionalismo social, que é a inclusão nas constituições de preceitos relativos à defesa social da pessoa, de normas de interesse social e de garantia de certos direitos fundamentais, incluindo o direito do trabalho. A primeira constituição que tratou sobre o tema foi a do México, em 1917. O artigo 123 da referida norma estabeleceu o seguinte. A segunda constituição a versar sobre o assunto foi a de Weimar, de 1919. na Alemanha, que garantiu o seguinte. Participação dos trabalhadores na empresa, autorizando a coalização dos trabalhadores, representação dos trabalhadores na empresa e criou os sistemas de seguro social. Depois, as constituições dos países passaram a tratar sobre direito do trabalho, constitucionalizando os direitos trabalhistas. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que contemplava a criação da OIT, ou Organização Internacional do Trabalho. E a Carta do Lavoro, de 1927, instituiu um sistema corporativista-fascista que inspirou outros sistemas políticos, como os de Portugal e especificamente do Brasil. O corporativismo visava organizar a economia em torno do Estado, promovendo o interesse nacional, além de impor regras a todas as pessoas. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de dezembro de 1948, prevê alguns direitos aos trabalhadores. São eles. Limitação razoável do trabalho, férias remuneradas periódicas e repouso e lazer. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 23º, diz que Primeiro, toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Segundo, todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Terceiro, quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita e a sua família uma existência com dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Em seu artigo 24º, afirma que toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. A evolução mundial do trabalho, em suma, é um produto do capitalismo. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.